A agroindústria canavieira sem mecanização é algo impensável nos dias atuais. As máquinas auxiliam no aumento da produção dos canaviais, graças à eficiência no plantio e na colheita. Nos últimos anos, os custos gerais do setor sucroenergético, principalmente os relacionados com a manutenção da frota, só aumentam. Para ajudar a minimizar esses gastos, a Biosul, Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, organizou esse seminário para apresentar estratégias que auxiliam na eficiência da manutenção de veículos e equipamentos. O gerente de tecnologia da Aldebrecht Agroindustrial, Douglas Rocha, mostrou a experiência que está sendo aplicada nas oito unidades do grupo, localizadas no Mato Grosso, Goiás, São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Hoje a gente vai chovado aqui, emendando com essa área de circulação, com esse carregador. É preciso tornar as operações de corte, carregamento e transporte mais eficientes, mas sem esquecer a segurança, item que, na opinião de Douglas Rocha, deve caminhar lado a lado com a produção. Há uma preocupação constante em produzir e também tem uma preocupação constante com os integrantes. Então os integrantes sabem, ali é uma área onde as máquinas vão movimentar, eu não posso entrar, só entra quando tudo estiver parado. Então aí você acaba baixando o seu custo. Você tem diminuição do consumo de díxil, você tem um controle melhor da sua área de movimentação das máquinas, garantindo uma produção do próximo ano. Um estudo realizado por uma consultoria do setor sucro energético revelou que as colhedeiras podem representar até 33% do custo total da manutenção da frota, o que, de acordo com o levantamento, justificaria a atenção dada pelas usinas a essas máquinas. Em média, a mecanização representa 61% do custo do setor agrícola das parcelas técnicas, que compõem 66% do custo total da cultura da cana-de-açúcar. Nessa equação, o item peça responde por 43%, seguido do custo de mão de obra mecânica, 36%, serviços realizados por empresas terceirizadas do setor mecânico, 15%, e pneus, 6%. Fernando é gerente industrial de uma empresa fabricante de peças de reposição para colhedoras no estado de São Paulo. Ele veio a Dourados especialmente para demonstrar o que o mercado tem feito para melhorar a disponibilidade das máquinas, aliado ao ajuste de custos. A vida útil de uma colhedora, ela geralmente gira em torno de 5 anos. Ela não vai passar isso. A gente tem produtos com grande melhoria, com extrema qualidade, a gente trabalha com materiais que proporcionam um alto rendimento em vida útil, e o custo de manutenção, consequentemente, cai muito. Este consultor identificou a necessidade de muitas empresas investirem na gestão de tecnologia para democratizar o acesso a fim de garantir melhores resultados sob o ponto de vista da eficiência. As tecnologias são muito novas, estão chegando novidades todos os dias, e aquela formação pontual já não cabe mais no mercado. As pessoas têm que estar constantemente em atualização do que está chegando de novo, e a gente precisa de meios de tornar isso mais fácil, mais legível a todos da cadeia produtiva, desde o operador que está diretamente com a tecnologia, até a alta gestão que busca indicadores objetivos para conseguir o máximo de eficiência nas operações.